Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Sait e vaza os possíveis jogos da Plus Essenso de agosto, isso mesmo. E antes de eu mostrar esses jogos aqui, esses possíveis jogos, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E galera, olha essa notícia aqui espetacular, galera. Pra você que tava querendo que abaixasse aí o valor do kit game, dos bilhetes aí do kit game da Playstation. Abaixou, galera. Abaixou pra vocês aproveitarem agora. Por quê? Porque o sorteio é sábado agora. Isso mesmo, sorteio sábado pra acabar os bilhetes e vocês aproveitarem por apenas... Era 3 centavos, agora é 1 centavo, galera. 1 centavo cada bilhete. E detalhe, tem 7 bilhetes premiados e 5 mil, galera. 5 mil reais. Achou aí bilhete premiado? Você ganha 5 mil na hora. Então aproveite aí. 1 centavinho somente. Esse kit inclui Playstation 5 Slim, mais TV 4K 55 polegado, mais um controle adicional, mais um cockpit, mais um Playstation VR 2, mais um PC game insano, galera. Tudo isso por 1 centavinho e o valor do prêmio é 20 mil. Então, nesse sábado aí, 7 horas da noite, se você ganhar, você pode escolher entre o prêmio e o valor aí do dinheiro. Cara, insano. Aproveite aí agora. 1 centavinho somente. Abaixou aí. Link na descrição pra vocês aproveitarem agora e primeiro o comentário fixado. E já falando aqui, galera, desses possíveis jogos aí, que pode sair na Plus Excesso de agosto. Já deixando bem claro, não é oficial. É vazamento aqui do site que eu vou deixar na descrição da PS Up. E tem jogos aqui que eu até mencionei, né? Então já é outro site aí que tá mencionando, né? Quer dizer, um site que tá mencionando. Porque eu mencionei que não tinha site especulando em nada. Dois jogados aqui e esse site tá mencionando. Será que pode vir? Mas começando aqui com esse primeiro jogo, né? Que eu tá citando aqui o Atlas Fallen. É um jogo aí de ação RPG. Eu nunca joguei esse jogo. É um jogo de RPG ambientado. É um mundo vasto e desnubrante. Apesar de seu lançamento aí promissor, o jogo não atingiu o sucesso esperado e flopou em termos aí de vendas. Com uma jogabilidade rápida e muitas habilidades pra explorar, Atlas Fallen ainda oferece uma experiência de jogo sólido, né? E se for possível, a inclusão na PSN Plus pode ser uma ótima adição para os fãs aí de RPGs de ação. Eu não curto muito aí RPG, né? Mas esse daqui, cara, esse daqui eu jogaria de boa. Esse estilo de RPG eu gosto demais. Eu creio que muita gente também vai gostar, principalmente, se sair aí na assinatura. Esse daqui também tá sendo citado. É o Frost Polken. Frost Polken, galera, que é um jogo de ação e aventura que, infelizmente, né? Eu acho que todo mundo sabe, não conseguiu atender aí as altas expectativas de muitos jogadores. Com o mundo aí aberto, né? E uma protagonista aí com habilidades mágicas, o jogo foi criticado por sua narrativa e execução. E, no entanto, sua inclusão na PSN Plus pode atrair jogadores que ainda não tiveram a chance de experimentar. E pode também encontrar valor em uma exploração mágica. Esse jogo, eu tava ali no hype um pouco, né, galera? Pra ser sincero pra vocês, quando saiu a nota, quando saiu ali as reviews desse jogo, desanimei total. Mesmo estando ali na promoção, se tiver 50 reais, eu não vou pegar, cara. Porque, né, foi um fracasso ali a história do jogo. Tudo, tudo, tudo foi totalmente diferente do primeiro trailer. Mas saindo ali na Plus, eu acho que eu vou dar ali uma chance, cara. Vamos ver, vamos esperar. Eu não duvido nada que lance muito em breve ali, saia na Plus ou na Plus Excesso ou na Plus Extra. Outro que tá sendo citado é o Nickelodeon All-Star Brow 2. Esse jogo, galera, é um jogo de luta inspirado ali em Super Smash Bros, né, que reúne ali personagens icônicos, né, da Nickelodeon, em batalhas frenéticas. E Nickelodeon All-Star Brow 2 é um divertido, é divertido tanto pra crianças quanto pra adultos, pois oferece uma experiência de jogo cheia de nostalgia. E sua inclusão na PSN Plus pode ser uma excelente adição, especialmente aí para família e fãs da Nickelodeon. Esse jogaço, galera, jogaço que tá sendo citado é o Call of Duty Vanguard. Já deu dois Call of Duty's, né, na Plus Excesso, que eu me lembro, foi o Call of Duty WW2 e o Call of Duty Black... é, o Cold War, é isso mesmo. Cold War e o WW2. Então esse Vanguard pode também entrar aí na assinatura. Continua a ser mencionado no sumômetro sobre jogos gratuitos da Plus. Embora já tenha sido vazado anteriormente, o jogo oferece uma campanha sólida e um modo multiplayer robusto. Mesmo sendo um título mais antigo e da franquia, sua inclusão ainda seria bem recebida pelos fãs de jogos de tiro em primeira pessoa. Seria muito bem-vindo, porque Call of Duty, ali, principalmente na assinatura da Plus, seria sensacional. Agora esses dois jogaços aqui que eu citei no vídeo da semana passada, né, dos jogos possíveis jogos da Plus, e esse site também está sendo mencionado. Primeiro que Spider-Man, galera, Spider-Man 2018, que é um dos jogos mais desejados aí pelos assinantes da Plus, da PSN Plus. Embora tenha sido oferecido anteriormente na Plus Extra e Deluxe, né, como todo mundo sabe, sua inclusão na PSN Plus Essência seria uma adição espetacular, porque não está na assinatura da Plus Extra, né, está o Mind Morales, e o jogo permite aos jogadores, né, assumir o papel de Peter Parker, uma Nova York incrivelmente detalhada enfrentando vilões e icônicos salvando a cidade. E esse outro aqui, jogaço, que também está sendo mencionado, talvez o título aí mais surpreendente entre os humores aí, né, da assinatura, seja o God of War Ragnarok, isso mesmo. Lançado em 2022, esse é um jogo ainda de grande sucesso e vendas em uma das joias aí da Playstation. Embora pareça improvável devido aí seu recente lançamento de popularidade e continua, sua inclusão seria uma das maiores surpresas da história da PSN Plus, oferecendo aos jogadores uma narrativa épica e combates em tensos concretos e atreus. Esse aqui eu não duvido, né, apesar que está falando que é uma adição recente, hein, um lançamento recente, mas o God of War ali de 2018 foi lançado, acho que dois anos depois, foi dado dois anos depois, alguma coisa assim, na Plus Essência. Então, muita gente gostou e o tempo ali eu acho que equivale ao mais ou menos esse tempo aí do lançamento do God of War Ragnarok para ser entregue aí nesse mês, nesse mês de agosto, imagina, cara, nesse mês de agosto entregar o God of War Ragnarok. Não duvido nada, vamos esperar, vamos ver se a Sony faz a surpresa para a gente. Um dos dois, cara, ou o Spider-Man, apesar que o Spider-Man já joguei, não vou jogar de novo, acho que vou jogar se tiver a versão ali do Playstation 5, cara, porque eu joguei a versão do Playstation 4, mas qualquer um dos dois seria sensacional, vamos aguardar. Qual jogo você acha que pode vir? Comente aí embaixo. E isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!